Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará Vamos hoje preparar uma rabada né galerinha Primeiro passo, coloca a rabada para escaldar por mais ou menos 15 minutos Já virei a água na pia agora Coloca a panela de pressão no fogo, vamos botar um Olho Então pega o óleo e coloca na panela de pressão Olho, já tá esquentando já o óleo Show de bola Galerinha vão se inscrevendo aí no nosso canal aí dando like Seu criatividade ceará nosso canal sempre trazendo novidade, valeu? Aí depois o óleo já tá bem quentinho galerinha Ó, alho, quatro dentes de alho tem aqui dentro ó Quatro dentes de alho Quatro dentes de alho já foi Show de bola galerinha, só mais tranquilidade Só na atividade Aí vamos só dar um óleo né Aí pega assim o cororalzinho aqui ó Cororal Show de bola, só na tranquilidade, só na maracuitaia E vamos mexer ele né, que vai ficar bem legal Show de bola Isso aqui galera É refogando o alho tá Refogando o alho né Aí simplesmente Agora A gente vai ó Já manda já Arrabada pra dentro da panela Já manda arrabada já pra dentro da panela Só na tranquilidade Show de bola, entendeu? Deixa aqui, vai ficar aqui rolando um pouquinho Show de bola Já vamos lançar uma cebola Isso aqui galerinha vai se desmanchar tudo, tá? Vai se vai pedir manchar tudo Um tomate ó Vamos arraxar um tomate Coentro Coentro Isso aqui vai ficar só o pau, tá galerinha? Aí nós temos que levar mais pra arrabada Pra ela ficar boa Isso aqui ó Principal Duas folhasinhas de louro ó Joga dentro da arrabada Duas folhasinhas de louro Faz parte da receita ó Aqui nós temos Tempero misto Nós temos coentro Coentro E aqui nós temos louro ó Joga tudo dentro ó Tudo na maracultada ó Joga um pouquinho de De água Pra desfazer mais assim um pouquinho ó Show de bola Vamos mandar mais Pimenta do reino ó Pimenta do reino Pimenta do reino Sal Sal E agora nós vamos jogar sabe o que dentro? Isso aqui ó Cebolinha Eu acho que vocês sabem o que que é cebolinha né? Show de bola Aí nós a gente vai E vamos agora mexer Entendeu? Mexer ela Joga essa maracultada todinha aqui dentro Como vocês já viram né? Todos os temperos que já entraram Agora Pronto Show de bola Agora aqui ó Isso aqui é água morna Água morna Que já tava quentinha ó Você vai só colocar até cobrir a arrabada Ainda foi pouca ainda Show de bola O importante galerinha é colocar É colocar água Pra cobrir a arrabada Entendeu? Tem que cobrir a arrabada Pra arrabada ficar toda cobertinha Esses temperos galerinha do nosso canal Vai ficar tudo Show de bola É desse jeito Fazer comida cara É muito bom A gente fazer comida Cozinhar Fazer comida Fazer arroz Fazer tudo isso Só que eu vou tá Fazendo uns vídeos bem bacana aí Pra galera do nosso canal aí Que se inscreve E também a arrabada Também tem que ser de uma excelente qualidade Sabe? Essa qualidade boa aqui A gente encontra nas empresas Hortifruti natural da terra Sabe? Essa loja tem em todo lugar Cara Que você imaginar Que seja zona sul Você encontra essas coisas Essas lojas Tudo produto de excelente qualidade Entendeu? Hortifruti Hortifruti natural da terra Copacabana tem Botafogo, Flamengo Em qualquer lugar Se você procurar Você vai encontrar Então galerinha Colocou todos os temperos Ficou essa coisa Já tá bonito né? Imagina Já tá bonito Agora né? Aí agora galerinha Vamos Fechar a panela Por 40 minutos Ficou assim Toda temperadinha Ficou assim Agora vamos botar a pressão Por 40 minutos 40 minutos agora Ela vai ficar na pressão Entendeu? Então esse é o primeiro vídeo Agora vamos fazer o outro Quando tiver no ponto Então Agora Esperar 40 minutos Na pressão Depois a gente vai ver o resultado Então galerinha Essa é a dica do nosso canal Como se prepara uma rabada No capricho Primeiro passo já foi Vai ter o segundo Onde? Agora